Oi, Brasil! Olha eu aqui de novo com mais uma entrevista maravilhosa pra vocês. E dessa vez, acho que foi a entrevista mais louca que eu fiz, gente. O ator Park Han-soo esteve no Brasil pra falar sobre a Casa de Papel Coreia e sobre também Round 6, essa série aclamada em todo mundo. Agora, ele não falava inglês, ele só fala coreano, eu não falo coreano. Como é que foi essa conversa? Dá uma olhada, mas tivemos que ter uma tradução babadeira. Então, está aí o meu papo com Park Han-soo sobre Casa de Papel Coreia e sobre Round 6. O dinheiro é o que eu fiz no mundo. Se você for o seu futuro, você pode fazer nada. Muito bem, muito bem. O que você está achando do Brasil até o momento? Para mim, eu tenho que ter uma opinião de Brasil e sobre um trabalho. Então, eu sempre me lembro de viajar e a gente tem muito interessado. A pessoa, a pessoa, a pessoa. Porque a festa, o festival, o samba festival, e o rio, o que é o Senhor, e o Senhor. Então, eu gostaria de ir a ver. E o importante é que os fãs têm energia e a emoção Bom, o Ráund 6 acabou tendo um impacto imenso. Você esperava que a história fosse ser tão grande que o programa ia ter tanto Porque ele virou um fenômeno cultural. Como fazer parte disso? E se você esperava que fosse ter esse impacto tão grande? Foi uma das séries mais assistidas da Netflix. Na verdade, eu pensei que esse filme é especial. Eu acho que esse filme é muito especial. A questão do material e a humanidade, tem muita confiança e especialidade. E eu não acredito que esse filme até aqui. Bom, o Cho acabou sendo um grande antagonista da história. Ele traiu os amigos dele por ganância. Como você descreveria esse personagem? E por que você acha que ele ficou tão mal assim? Eu acho que esse filme é um filme, mas eu nunca pensei que o filme é um personagem do mal. Eu acho que eu não lembro sobre isso. Como se diz, o momento, o que eu acho que o filme é o que eu acho? É o que eu acho que o filme é o que eu acho. Aquele que eu acho que o filme é um homem que se tornou para o mundo. Se alguém pode fazer aquele que é o que eu acho que o filme é uma história. e a gente pode fazer isso. Mas, finalmente, os momentos que mudaram e os momentos que não foram foram feitos, e muitos deles são uma pessoa que não gostaria de ver é uma pessoa que se tornou. Se você ver, qual foi a melhor e a pior parte de interpretar esse personagem? O que é a melhor estágio, é que tem um pouco de fato de que uma pessoa quer se sentir um estranho. Porque a gente não pode experimentar nada, mas na música ou no filme, não pode experimentar nada. O que não foi, é que muitos se sentirem muito. Você recebeu muitos comentários negativos por conta disso. O que você achou dessa história tão louca? Eu acho que eu recebi bastante. Então, como eu acho que o filme, a primeira temporada, eu acho que... mas... O Squid Game tem um roteiro muito único, muito interessante de se ver e muito surpreendente. Qual foi a sua primeira reação quando você leu o script? O que você achou dessa história tão louca? Sim... E assim, o Brasil chegou a virar. Bom, agora falando de Casa de Papel, como é que você reagiu? Você sabe que foi um grande fenômeno no mundo inteiro, aqui no Brasil. Um dos programas mais assistidos. Como é que foi pra você fazer essa versão coreana? E se você acha que é similar à história ou eram adaptações? Eu gostaria de falar sobre a história de uma série de espécie de Papel. Eu gostaria de imaginar uma forma de poderoso. E a mensagem muito interessante. Eu gostaria de gravar e preparar o que é o nosso país. E o que é o nosso país? E o nosso país, o país que é o país que é o país que é o país que é o país que é? Eu tenho muito medo de pensar. A gente já viu o que a gente tem que fazer o primeiro lugar em que o Brasil ainda é um país que viveu. A gente tem que viver em um país que viveu. Então, o que eu tenho que fazer o primeiro lugar em que o Brasil ainda não é um país que viveu, o que a gente pode fazer o primeiro lugar em que o Brasil ainda é um país que viveu. Para terminar a segunda temporada de Casa de Papel Correia está chegando aí, o que os fãs podem esperar? Part 2. 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 Gente, que loucura essa entrevista, né? Mas a gente deu muita risada nos bastidores. Eu, a tradutora, e ele sempre com a tradução no meio, ele fala alguma coisa. Mas ficou muito agradecido. Tá muito empolgado com os fãs do Brasil. E a gente sabe que a gente é diferenciado, né? Bom, para mais conteúdos como esse, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar e compartilhar. Se você tá vendo no Instagram, não deixe de me seguir, né, gente? Comentar e compartilhar também, porque a gente gosta. Então é isso. Até a próxima. Beijo! E aí Obrigado.